Não é novidade para ninguém que famosos ganham muito dinheiro, mas você sabe que muitos não cuidam muito bem e acabam ficando sem absolutamente nada. E é justamente isso que vamos falar no vídeo de hoje pessoal, 4 famosos que ficaram pobres. Então, bora pro vídeo. Fala Curiosos, eu sou o Velder. Fala Curiosos, eu sou o Sérgio. É pessoal, o Tyson é o primeiro da nossa lista. E pra quem não sabe, ele foi um dos maiores lutadores de boxe pessoal. E ele perdeu muito dinheiro pessoal, com o seu divórcio. Sim pessoal, ele acabou com o casamento e acabou perdendo muito dinheiro. E também por conta de muitos impostos americanos. Todavia galera, o Mike não soube administrar todo o seu dinheiro que ganhou com o esporte praticado, não é mesmo pessoal? E então, infelizmente, ele acabou por perder o seu dinheiro e ainda acabou ganhando uma dívida de 23 milhões. Então, 23 milhões a gente consegue rapidamente ali. Naquela época, o Mike Toys, ele esbanjava também muito dinheiro. Ele chegou a comprar 3 Tigres pessoal, aqueles Tigres brancos, siberianos, se eu não me engano. E cada Tigre daqueles custou cerca de 200 mil dólares. Sem contar na coleção de carros, ele tinha mais ou menos cerca de 112 carros diferentes e todos de luxos e esportivos. Então pessoal, como podemos ver, se não soubermos administrar as coisas, é isso que acontece. É isso mesmo pessoal. Salve curiosos, se você não me conhece, eu me chamo Fábio. É galera, pra você indicando que não me conhece, eu sou o João. E uma coisa que o Sérgio e o Velda esqueceram de fazer, é pedir o like. Mas eu não esqueço não, então pega esse dedo aí e dá aquele like para fortalecer os nossos vídeos. É galera, e não se esqueça de escrever pessoal, para eu ficar por dentro de todo mundo da curiosidade e não perder nada. E pra isso, você tem que ativar o segundo. É isso mesmo galera. E o próximo famoso que apareceu na nossa lista, que infelizmente ficou pobre, é Rubem Aguirre. Para quem não conhece, é o eterno e icônico Professor Girafales. Ou vulgo Professor Inissa, como se chamava o Chaves né galera. E uma coisa muito louca pessoal, ele ficou pobre. E logo após ficar pobre, ele teve que pedir ajuda a nada mais nada menos que Roberto Bolonhos. Que para quem não conhece também, é o eterno Chaves né galera. É pessoal, ele ficou tipo pobre por causa de muitas dívidas, depois que sua mulher sofreu um acidente lá de trânsito pessoal. E aí, tipo, teve muitas dívidas, porque foi muitas cirurgias que ela teve que fazer. E todo mundo sabe, cirurgias é sinônimo de dinheiro, não é? É isso mesmo galera. E pensei, você tem que fazer um monte de cirurgia, o dinheiro não dá. Pelo menos ele ficou pobre, não foi uma outra perda né, mas foi uma boa causa, tentando ajudar a mulher dele. Tentando ajudar a sua amada esposa. Se lembra de Brandon Freezer galera, que teve vários sucessos de Hollywood mesmo pessoal. Como O Indiabrado, Viaja ao Centro da Terra e alguns outros filmes como Código de Horma. É pessoal, ele ganhou muito dinheiro e fez muita publicidade com sua carreira de ator pessoal. Porém, em 2007, ele se divorciou de uma também atriz, Afton Smith pessoal. E com isso, ele acabou declarando falência pessoal. Pois ele disse que não tinha mais condições de pagar a pensão para ela e para os filhos. Então pessoal, experimentos como vocês podem ver. Essas pessoas se casaram com pessoas erradas e... Então vocês tem que tomar cuidado, você que mora nos Estados Unidos, tome cuidado. Para não se casar com a pessoa errada, porque pelo jeito, leva muito dinheiro da pessoa. E como vocês podem ver, eles são atores, então eles tinham muito dinheiro. Então isso significa que tipo, um divórcio leva muito, muito dinheiro mesmo pessoal. Então tome muito cuidado com suas escolhas. Pessoal, outro Afton pessoal que não soube administrar o seu dinheiro direito, foi o Afton Nicolas Cage pessoal. Ele que tinha uma fortuna pessoal, aproximadamente de 150 milhões pessoal. Aconteceu o que? Que o cara ficou pobre porque era um consumidor muito louco, compulsivo. Ele comprava de tudo e isso, a carretonha, ele fica cheio de dívidas e ficou pobre. É isso mesmo galera. Realmente ele ficou cheio de dívidas, como o João já disse. Mas aí, atira a primeira pedra quem nunca ficou devendo um boletinho aí galera. Eu, eu não pago boleto, mas eu fiquei devendo. Tipo assim cara, eu acho que você tem que comprar, uma dica aqui de financeiro para você de casa. Você tem que comprar aquilo que você pode. Não compre demais porque senão você vai acabar tipo o Nicolas. E pense, você não é milionário. É isso mesmo galera. Só que lembrando, felizmente a história do Nicolas Cage acabou bem. E ele conseguiu se reerguer e meio que recuperou a sua fortuna. Mas também né cara, o cara é um ator muito bom. Quem é que não vai chamar o cara para os preços? É, todo filme que você pensava tinha um presságio que ele dava. É, tipo na sessão da tarde mesmo, o Nicolas Cage todo da hora, na tela quente. Em todo lugar você só vê o Nicolas Cage. E principalmente com o filme Presságio, como eu acabei de falar. É pessoal, e também quem não lembra ele aí pessoal? Tipo dando uma penitência lá dos vagabundos que roubam, dos ladrões, o motoqueiro fantasma. Quem não lembra? Pô, o cara foi um bom ator. O filme só ficou bom por causa dele. É isso mesmo né galera. E mais uma vez, infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês não façam uma besteira de gastar seus 50 reais aí com esborna na sexta-feira galera. E ter com toda a sua fortuna de 50 reais. Então pra isso você pega o seu dedo e dá aquele like que aí você vai recuperar esses 50 ou triplicar essa fortuna pra 150 reais. É pessoal, e não se esqueça de se inscrever pra ficar por dentro de todo mundo da curiosidade pessoal. E pra isso, pra todo vídeo que a gente postar chegar pra você, você tem que ativar a notificação. Não se esqueça, porque senão quando os vídeos da gente lançar você não vai nem saber. Não vai nem adiantar você estar inscrito né, porque você nunca vai saber que chegou. Então não se esqueça, notificação. E também não esqueçam de passar nas nossas redes sociais. E eu espero realmente que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui galera. Porque vocês não estão assistindo até aqui. Vocês tem que assistir até o final, saber. O Descobrindo Mais é top. E daqui uns dias vão ter vídeos cada vez melhores para vocês. É o que buscamos. Então, como eu já disse, foi um maior prazer estar mais uma vez com vocês. E agora, tchau! Tchau!